Olá, segundo ano. Então, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Vamos lá dar continuidade, né? A nossa temática, a gente vai continuar discutindo mais um pouquinho aí o que nós podemos fazer aí durante as nossas férias. E a nossa ideia de hoje é falar um pouco sobre a customização. Então, o nosso tema específico da aula é customizando nas férias, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a customização, tá? Bom, mas quando nós falamos em customização, você sabe me dizer, né? Você saberia me dizer o que é uma customização? O que seria uma customização? Então, customizar, né? Nada mais é do que você aproveitar algo que você já tem ali, tá? Para fazer uma outra coisa, dar uma cara nova àquilo que você já tem para continuar usando, tá? A gente vai entender mais para frente quando eu começar a mostrar ali as imagens. E qual é a importância da customização, tá? Ou para que é importante? Por que a gente fala, né? De customizar. Bom, a customização, ela tem importância, né? Principalmente para a natureza, porque através dela é possível a gente fazer aí várias reciclagens, tá bom? Então, por exemplo, a gente pode customizar uma roupa que de repente a gente não ia querer mais, que ia até jogar fora, tá? Então, a gente vai pegar aquela roupa e a gente vai dar uma cara nova ali àquela roupa, tá? Você vai continuar usando com uma cara nova, mas como a gente acabou não jogando fora, isso não vai trazer impactos, tá? Então, olha lá, fique ligado. A customização ajuda a preservar o meio ambiente, pois conseguimos reutilizar vários materiais. Então, essa é a principal importância da customização. Além de, é claro, a gente conseguir aí, né, ter vários objetos aí, outros objetos diferentes, tá? Com uma cara nova, certo? Sem gastar, tá? E aí a gente entra até naquela questão também do consumo, né? E do consumismo, que nós já falamos aqui do consumo consciente. Então, de repente, é uma roupa que ainda dá para usar, né? Às vezes a gente é que cansou um pouquinho, quer fazer alguma coisa diferente ali naquela roupa, tá? Então, essa é uma maneira da gente ajudar também a preservar o meio ambiente. Então, vou mostrar para vocês aqui algumas customizações. A prova vai mostrar aqui, né? Essa, por exemplo, é uma customização de roupa. Mas não existe somente customização de roupa, tá? Então, olha lá. Então, essa é a customização dessa blusa, né, da moça. Então, aqui está a blusa antes e aqui está ela depois. O que é que foi feito aqui? Olha lá. Fez um corte aqui embaixo, né? Para dar ali outra modelagem à roupa e fez a aplicação das pérolas, ó. Aqui na gola. Então, observem, né? Essa roupa que provavelmente ela não ia querer mais. Poderia até mesmo jogar no lixo. Já não vai mais ali, né, para o lixo, tá? Para degradar o meio ambiente. Ao mesmo tempo que ela conseguiu, né, usar ali a criatividade para transformar essa peça em uma peça nova e continuar usando, tá bom? Olha lá. Mais uma ideia aqui, ó. Então, esse é o antes, esse é o depois, tá? Esse é um vestido jeans, tá? Então, a pessoa fez o que aqui, ó? Cortou o vestido e colocou uma renda embaixo, ó, e transformou em uma blusa, tá? Uma blusinha jeans. Então, essa é uma outra ideia de customização, tá? Também em roupa. Olha lá, outra ideia. A moça, ó, o antes e depois, uma blusa, né, bem preta, né, básica, sem nenhum desenho ali na frente, sem nenhum detalhe. O que foi que ela fez aqui, Pró? Ela desenhou aqui, né, o coração. Provavelmente aí ela usou, né, tinta de tecido, tinta em spray. Ela usou aqui algum material que ela desenhou esse coração aí na frente. Como a Pró falou, não existem, né, somente as customizações de roupa. É muito comum a gente ver, né, as roupas sendo customizadas. Mas não existe só customização de roupa. Existem outras customizações. Esse é um exemplo. Essa é a customização de uma capa de celular, tá? Então, essa capa de celular era uma capa, né, transparente. Vou até mostrar aqui pra vocês a capa do meu, tá? É uma capa transparente. Tipo essa minha aqui, ó, do meu... Essa é a capa do meu celular, tá? Então, é uma capa, ó, transparente, tá? Onde a pessoa colocou ali, né... Inclusive, no YouTube tem vários vídeos, viu, segundo ano. Quem tiver aí celular com a capinha transparente, né, que de repente tá com vontade, né, de fazer uma coisa diferente aí na capinha do celular, não quer ir, né, comprar uma capinha. A gente sabe que vende também a capinha com desenho e tudo, mas de repente você não quer ir, não dispõe de tempo, né, pra ir comprar uma capa, existe a possibilidade de você customizar a própria capa do seu celular, tá? Usando aí, né, glitter, tá? Usando aí cola, fita, papel. É muito fácil você customizar a capa do celular. Tem vários vídeos aí ensinando, né, a você customizar aí com papel, com fita. Eu já vi vídeos aí ensinando a customizar a capa sem usar nem cola, só usando aí papel e fita e glitter, tá bom? Então, é uma outra ideia, tá? Então, observem, lembra quando eu falei, né, lá no início, que a customização é quando a gente reutiliza, né, alguma coisa, dando cara nova. Agora vocês começaram, né, a entender o que eu tava falando. Olha lá, mais um exemplo de customização. Essa é a customização, ó, de um sapato, tá? Então, o sapato, ele era, ó, todo rosa, tá? Que vocês estão vendo aqui por fora. E o que foi feito ali foi aplicar, né, o glitter, tá? Aplicou aqui o glitter por fora. E aí o mesmo, é exatamente o mesmo sapato, só que a gente deu uma cara nova a esse sapato, tá bom? Olha lá, mais customização aqui, ó. A customização em um brinquedo, tá? Então, o brinquedo que antes era dessa cor foi customizado, né? E ele virou aí, ele ficou aí com outras cores diferentes, tá bom? Então, é possível a gente fazer algumas alterações, aproveitando, né, o que a gente tem ali em mãos, o material que a gente tem em mãos, dando uma cara nova ali ao que a gente quiser, ao objeto que a gente quiser, tá bom? Bom, a Pró agora vai mostrar pra vocês um exemplo de customização que essa moça fez. Essa moça fez a customização em um chapéu, tá? Então, observem como ela fez, tá? Como ela transformou aí o chapéu em outro chapéu diferente, tá bom? Aí a Pró vai só colocar aqui o vídeo, pra gente ver, tá? Como é que ela transforma aí esse chapéu, tá bom? Estou retirando o adereço do meu chapéu. Depois, em um pratinho de isopor, eu vou colocar um pouquinho dessa tinta verde folha e vou utilizar uma esponja de lavar-luça. Vou cortar um pedacinho pra utilizar. Eu molho a esponja na tinta, retiro o excesso e trago para o chapéu e vou dando batidinhas. Eu quero colocar essa cor mais escura bem no centro do meu chapéu. Então, eu concentro essa tinta bem ali no meio, na junção da parte de cima com a aba. Esse processo é bem simples. Eu molho a esponja na tinta, retiro o excesso e venho dando batidinhas. Faço isso em volta de todo o chapéu. Depois, eu venho com o verde mais claro, o verde kiwi, e vou dando batidinhas apenas nas bordas daquele verde mais escuro que eu coloquei. Então, eu coloco a primeira batidinha que eu dou bem pertinho do verde. Depois, quando vai ficando menos tinta na esponja, eu venho trazendo pra fora, pra ficar mais clarinho. Se você não tem essa cor de tinta ou não encontrou, você pode comprar um verde escuro e depois misturar com o branco, que fica um verde mais claro. O processo é o mesmo. Eu repito dando batidinhas em volta de todo o chapéu. E eu também faço esse processo na parte de cima. Depois de aplicar o verde kiwi, eu achei necessário reaplicar o verde folha. Então, eu venho dando batidinhas bem no meio do chapéu. E faço isso em toda a volta. Espero secar. Depois, eu resolvi colocar uma tira de pompom. Então, eu venho com a cola pega mil, passo um pouquinho bem na base do chapéu e venho posicionando a fita em cima. Eu faço esse processo por partes. Eu passo cola, colo uma parte da fita, depois passo mais cola e vou colando aos poucos. No final, eu passo um pouquinho de cola em cima da pontinha da fita. Venho colando, corto o excesso e pressiono. Vai ficar assim. E você tem a opção de usar só com o pompom e também colocar novamente o adereço que já veio no chapéu. E aí, segundo ano, conseguiram ver ali como o chapéu ficou. Então, esse chapéu ficou o mesmo chapéu, mas ele está ali com uma carinha nova. Ele está diferente do chapéu que ele era antes. Ele já vinha ali com as flores, né? Que ela retirou. E ela fez a pintura ali, né? Usando dois tons ali de tinta verde e a esponjinha. Então, ela deu aquela pintadinha de verde. Depois, ela colocou ainda um adereço verde ali. E ela deu até a opção de você também utilizar com a flor. Então, isso é um processo de customização, tá bom? E agora, né? Falando aí... A gente falou até ali dos brinquedos, né? Quando eu mostrei para vocês o brinquedo de parquinho, né? Do parquinho ali que foi customizado. Estava com a cor diferente. Então, vamos falar mais um pouco aí sobre o brinquedo. Então, a gente vai falar agora um pouco sobre os Popties, né? Que também são conhecidos aí como... Olha, se a Pró errar aqui o inglês, vocês... Perdoa, porque a Pró não sabe não. É Figuer Toys. Eu acho que é assim que pronuncia, viu? Minha pronúncia em inglês não é muito boa, não. Então, nós já falamos até um pouquinho aqui sobre esse brinquedo Popties, né? Que eu sei que vocês adoram, porque é um brinquedo. Eu já vi vendendo, né? Eu lembro que na época eu falei isso na aula de linguagens. Sobre esse brinquedo, a gente leu uma matéria falando, né? Que esse brinquedo foi... Ele, na verdade, foi pensado lá na década de 70. E ele não deu certo na época, porque o material, né? Para produzir era um material caro, tá? Eu não sei se vocês vão lembrar que a Pró trouxe essa notícia. Foi o recorte que eu trouxe aqui dessa notícia na aula de linguagens, quando a gente trabalhou sinônimo e antônimo, né? As palavras aí que têm sentido contrário. Mole, duro, grande, pequeno, né? E aí eu trouxe falando, inclusive, né? Com depoimento de crianças falando, porque é que elas gostavam tanto desse brinquedo, tá? E aí as crianças falando, né? Que era um brinquedo muito bom para elas, porque elas se sentiam mais aliviadas aí dos estresses, né? Do dia a dia, das tensões. Então, esse brinquedo, né? Que virou uma febre entre as crianças, né? É um brinquedo que é feito de silicone. Ele não é um brinquedo totalmente novo. Não foi um brinquedo que foi inventado agora. Na verdade, ele já foi pensado lá desde a década de 70, né? Na época não deu certo a produção e a comercialização em larga escala, como a gente tem hoje, né? Porque esse brinquedo se espalhou aí por praticamente todo mundo, porque o material era muito caro, né? E ao longo do tempo ele foi sofrendo também algumas modificações. E hoje a gente tem aí vários tipos de pop-its. Eles têm aí formatos diferentes, tamanhos diferentes, né? Até mesmo cores diferentes. Geralmente eles são bem coloridos, né? Mas a gente consegue observar aqui na imagem, inclusive, vários pop-its de formatos diferentes, né? Então a gente tem aqui o que é mais quadrado, a gente tem aqui em formato de unicórnio, da pecinha ali do quebra-cabeça, né? Do caranguejo, do robô. E existem aí outros, né? Até mesmo de tamanhos diferentes, maiores, menores. E os pop-its, né? Eles são conhecidos aí como os brinquedos que ajudam, né? A aliviar o estresse. E realmente, né? Ele é um brinquedo que auxilia, né? Na questão do alívio do estresse. Nós vimos também, né? Na matéria que eu li nesse dia na aula, que para aliviar o estresse é necessário, né? Não usar somente o brinquedo, mas a gente tem que usar aí outras ferramentas, né? Como a prática de atividade física, né? Alguns exercícios de respiração. Então, existem outros mecanismos que nós devemos usar aí também para ajudar a aliviar o estresse. Mas o pop-it também é um brinquedo que ajuda, tá? Então, e as crianças, né? Vocês gostam, independente de qualquer coisa, é um brinquedo que vocês gostam. Mas vocês sabiam que é possível, né? você ter o seu próprio pop-it fabricando ele na sua casa através da customização. E aí? Vocês já sabiam disso? Então, é possível, segundo ano, vocês fabricarem o próprio pop-it de vocês usando o material que vocês têm em casa. Papel, papelão, tá? Então, customizar aí esse material e fazer o próprio pop-it de vocês, tá? Então, é isso que nós vamos ver na aula de hoje, tá? Então, como é que eu posso fabricar o meu próprio pop-it, tá? Então, a partir de agora, vou mostrar para vocês como é que a gente fabrica aí, né? produz em casa um pop-it usando papel e cola, certo? O material que tiver em casa. Papel, cola, fita, material que vocês têm aí à disposição facilmente, tá bom? Então, vamos lá aprender? Então, segundo ano, vamos agora, né? Eu falei para vocês que a gente ia produzir o nosso pop-it, né? com o que tivesse de material. Falei para vocês, né? Sobre a customização, que a gente não precisa, né? A customização não precisa ser somente de roupa, somente de sapato. Mostrei para vocês, né? Várias dicas aí de customização, customização do chapéu, da própria capinha do celular de vocês, tá? Então, a gente agora vai fazer o nosso pop-it. E eu já falei também para vocês, lembra que é um brinquedo. que ele surgiu, né? Já há algum tempo, lá na década de 70. Já discutimos isso lá na aula de linguagens, mas que na época ele não fez tanto sucesso como está fazendo hoje, porque era um brinquedo caro, né? Para se produzir. Era difícil ter acesso ao material que é utilizado, né? Então, segundo ano, vamos lá fazer a produção dos nossos pop-it. Então, eu falei para vocês, né? Que a gente consegue fazer várias coisas, né? Criar outros objetos, outras coisas através do que nós já temos, né? Então, vocês viram alguns exígnios que eu dei de customização? Em roupas, né? Num sapato, um brinquedo. E eu falei que a customização, muitas vezes, né? Ela está ligada aí. As pessoas costumam, quando falam de customização, lembrar de customização de roupa. Mas nós vimos que é possível, né? Customizar aí o brinquedo, customizar a capinha do celular de vocês, tá? E que a customização, ela tem, né? É... É... Uma vantagem principal que é justamente diminuir aí os impactos ambientais. Porque esse material, por exemplo, que eu estou utilizando hoje, se eu não fosse customizar, né? Provavelmente, ele iria para o lixo. E nós já vimos, né? Quanto tempo demora, né? Pra um material se degradar completamente na natureza. Que esse tempo que ele leva, né? Ele vai provocando vários impactos ambientais na natureza e que acaba refletindo, né? Na gente também. Então, a gente viu a importância da customização. E também do próprio brinquedo, né? Do pop-it. Vocês viram comigo na aula de linguagens, né? Que a gente falou desse brinquedo. Eu li pra vocês a notícia no jornal falando que esse brinquedo tinha virado febre. Que ele não é um brinquedo novo. É um brinquedo, né? Que surgiu lá na década de 70. Mas que na época não fez, né? Sucesso como hoje. Porque não foi possível nem produzir, né? Tantos brinquedos como estão sendo produzidos hoje. Já que o material era caro e de difícil acesso. Mas hoje, que o pop-it, ele já é um brinquedo, né? Que viralizou. Que a maioria das crianças tem acesso. A maioria das crianças gosta. Então, a gente trouxe, né? Pra vocês essa proposta. Que é a gente produzir o nosso pop-it aqui de papel, tá? Porque... Ah, e todo mundo vai conseguir ter acesso, tá? Quem ainda não tem o seu pop-it vai conseguir fazer em casa. Então, vamos lá começar, né? Vou ensinar pra vocês como é que vocês podem produzir o próprio pop-it de vocês com o papel que vocês têm em casa. Então, olha lá. O que foi que eu fiz aqui? Eu escolhi uma figura, tá? Que é uma fruta, que é o abacaxi. Vocês podem escolher uma outra figura se vocês quiserem. Não precisa ser necessariamente o abacaxi. O importante, segundo eu, é que quando vocês fizerem a escolha dessa figura, que essa figura seja uma figura simétrica, tá? Lembram lá das nossas aulas de matemática que eu falei de simetria? Então, se eu passar aqui o eixo, que é a linha imaginária, eu vou ter dois lados iguais aqui nesse abacaxi, tá bom? Então, a figura que vocês escolherem precisa ser uma figura simétrica, tá? E eu vou explicar. Porque depois, no caso, a gente vai precisar de duas figuras iguais e a gente vai colar, né? Então, se não tiver simétrico, aqui vai dar diferença na hora de colar. Por isso que tem que ser simétrico. Então, eu escolhi o abacaxi e eu já pintei esse abacaxi, né? De amarelo e a coroa verde, tá? Então, eu já peguei aqui, ó, dois abacaxis, tá? E pintei de amarelo e verde, tá? E agora, o que nós vamos fazer com esses abacaxis é colar aqui em um pedaço de papel pra ele ficar mais duro, tá? No caso, eu peguei aqui um papel amarelo, mas poderia ser qualquer papel que vocês tenham em casa, tá? Porque esse papel vai ficar ali escondidinho. Então, vamos fazer aqui a colagem. Pronto. Então, vamos colar aqui o primeiro abacaxi. Pronto. Pronto. Pronto, aí vocês olham se tiver ainda algum ladinho Precisando de cola, vocês façam E termino aí a colagem, ó Então, colei aqui o primeiro abacaxi, tá? E vou colar o meu segundo abacaxi, tá bom? Nessa etapa, pessoal Se vocês tiverem cola em bastão Também é bom, vocês podem usar cola em bastão, tá? Mas se não tiver, pode usar a cola aqui que a Pró tá usando Dessa de garrafinha mesmo A cola que vocês têm aí no estojo que leva pra escola, tá bom? Então, vamos passar E depois a gente vê se precisa colar mais algum ladinho Aqui do abacaxi, tá? Pronto, no caso aqui precisa, ó Eu passo cola Aqui também na coroa Pronto, olha lá Colei Então, eu tenho aqui, ó Dois abacaxis Colados já No papel amarelo E aqui o que a gente vai fazer agora É cortar esse abacaxi Então, a gente vai cortar certinho aqui, ó Pra não ficar aparecendo esse papel Inclusive, entrando aqui, né? Na coroa Tá bom? Então, vamos lá Pronto, segundo ano Olha lá Já colei, né? E cortei aqui Os dois abacaxis E aqui, olha lá Deixa eu mostrar pra vocês Essa importância, né? De vocês escolherem Mesmo que não seja o abacaxi Mas que seja de uma figura, né? Que tenha simetria Porque, olha lá Quando a gente colar aqui, ó Ele vai precisar ficar igual, tá? Tanto aqui na coroa, né? Como aqui na parte do corpinho da fruta, tá? Aí, o que a gente vai fazer agora? Pronto Eu vou pegar, olha lá Isso aqui é um durex, tá? Aqui é um durex colorido Mas vocês podem usar o rolinho de durex Que vocês tiverem em casa Pra gente marcar As bolinhas, né? Do nosso copite Então, como é que a gente vai fazer? A gente coloca aqui em cima do abacaxi E a gente vai marcar, ó Nessa parte aqui de dentro Nessa parte menosinha Não é aqui fora, tá? É nessa parte aqui de dentro Então, eu vou marcar as bolinhas aqui, ó Eu seguro aqui E risco Olha lá Deixa eu mostrar Risquei aqui, ó A primeira bolinha, ó Olha lá Entenderam? Então, eu vou continuar Aqui eu vou riscar Quatro bolinhas, tá? Duas Três Pronto Olha lá Risquei quatro bolinhas Tá bom? E aí agora eu vou repetir o mesmo processo no outro abacaxi Pronto Então, risquei, né? Quatro bolinhas aí Nos dois abacaxis E o que nós vamos fazer agora É cortar Essas bolinhas, tá? Pra ficar aqui Quatro buraquinhos nesse abacaxi E quatro buraquinhos nesse abacaxi Pra cortar Olha lá A gente dobra A gente faz um picotezinho aqui, ó Devagar pra não cortar o abacaxi E aí a gente coloca a tesoura aqui dentro E a gente termina Olha lá Os palpites, né? A gente já tá quase terminando os palpites A gente já furou aqui, né? O abacaxi A gente já fez um recorte Das marcações, né? Que nós fizemos Aí o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa, segundo ano Fazer O círculo, né? O cunizinho Pra conseguir empurrar com o dedo Tá? E aí eu vou mostrar pra vocês A gente vai pegar o mesmo durex E aqui que tá o segredo do palpite Lembra que lá no abacaxi A gente marcou com essa parte de dentro Pra ficar menor o buraco Então aqui A gente vai marcar com a parte de fora Porque o círculo Ele tem que ficar maior Pra gente conseguir colar no abacaxi Tá? Então eu vou pegar aqui um papel Ó Pode ser qualquer papel Eu tô usando agora um papel verde Tá? Olha lá Eu coloco aqui E aí eu marco aqui fora Ó Marquei um Vou marcar o outro Tá? Pronto Olha lá Marquei E aí depois que a gente marca A gente só faz, ó Recortar Eu já recortei Tá? Pra fazer esse palpite Nós vamos precisar de quatro círculos Tá? Então eu já recortei aqui E aí, Pró Como é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar Pra montar o cunizinho E a gente vai fazer, ó Um corte aqui no meio Ó Porque esse corte Depois a gente, ó Vai montar Vai virar um cunizinho assim Tá vendo? Tipo um chapéuzinho Tá? Aí a gente passa a cola Deixa pra passar a cola aqui Ó Passei a cola Ó Tá vendo? Olha Verifica se colou Se vai precisar de mais cola Se precisar, passa Não tem problema E aí aqui O que é que a gente vai fazer, Pró Pra facilitar a colagem? A gente tem que fazer uns picotes aqui na ponta, ó Cuidado pra não cortar demais, ó A gente faz uns picotes Aqui na ponta Que é pra facilitar Na hora da gente colar no abacaxi Tá? Então depois que a gente picota todinho Deixa eu mostrar aqui pra vocês Que eu já deixei, ó Que eu já deixei pronto Só tá faltando colar Vamos colar junto Eu já picotei aqui, ó Ó quantos picotes eu fiz E esse daqui Esse corte é o que a gente vai montar o cunizinho, ó Então deixa Pró Então deixa Pró Passar aqui a cola Pra gente montar O cunho Olha lá Ver se precisa de mais cola Se precisar Passa pra ele não descolar E aqui, segundo ano Tem até uma outra dica pra vocês Se vocês quiserem Antes de montar aqui o cunho Antes de fechar aqui Passar cola Vocês podem passar um durex Tá? Dos dois lados Do papel Porque aí ele vai ficar mais resistente Porque o papel tem a tendência realmente de rasgar Mas se você passar um durex aqui Tá? Uma fita adesiva dos dois lados, ó Passa desse lado Desse lado recorta a sobra Ele fica mais resistente, tá? Demora mais de rasgar E aí depois que nós fazemos isso A gente vai pegar, ó Um dos abacaxis A gente encaixa, ó O cunho Tá? E depois de encaixado A gente vai colar Aqui, ó A gente cola aqui por trás, tá? Então deixa eu passar aqui um pouco de cola Ó Encaixa E cola, ó Vai colando ponta por ponta Se precisar de mais cola Vai passando, tá? Pronto Olha lá, segundo ano Já colei os meus cones aqui Em uma parte Deixa eu mostrar pra vocês Como vai ficar a parte de trás aqui Olha lá Vai ficar assim Então aquela parte, né? Por isso que a gente precisa fazer Essas... Os círculos aqui, né? Que depois vão virar cones É por isso que a gente precisa fazer Maior Porque, ó A gente precisa Que sobre papel aqui Pra gente colar aqui atrás Se a gente fizer do mesmo tamanho Vai ficar difícil Da gente colar Aí o que a gente vai fazer agora, Pronto? Eu vou virar aqui, ó O meu abacaxi E eu vou pegar a outra parte do abacaxi E vou colar aqui atrás, tá? Então, mais uma vez A importância Da gente escolher aí Uma figura, né? Que seja simétrica Porque senão Na hora de colar aqui Vai dar diferença, tá? E a ideia é que Assim como lá no... No... No brinquedo, no copte, né? Naquele que a gente compra mesmo A gente vire o lado E brinque, tá? Que não tem diferença Então, ó A gente passa a cola E aí a gente vai, ó Colando aqui Passando cola onde precisar mais Tá? E vai colando aqui, ó Então, segundo ano Pronto, olha lá Eu trouxe um aqui já pronto Ó, pra mostrar a vocês Quando a gente faz o copte Como ele é de papel É necessário a gente aguardar secar Tá? Antes de brincar Então, deixa secar bem O que eu fiz aqui agora Já tá secando E eu vou mostrar aqui pra vocês É assim que ele vai ficar Depois de pronto Observem essa parte Que é a parte, né? A frente e o verso Tá vendo como é igual? Porque a ideia, ó É você brincar Deixa eu mostrar, ó Aperta 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 E aí vira o lado, ó E faz a mesma coisa, tá? E é assim que a gente faz Um copte de papel, tá bom? Então, segundo ano Um beijo E até a próxima aula Tchau, tchau 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 Tchau